Olá meus amigos, muito bom dia, estamos começando mais uma edição do TV Mar News. Eu, Viderlar, hoje estarei na próxima hora trazendo os principais assuntos repercutindo as notícias que ganharam repercussão em Maceió, em Alagoas, no Brasil e no mundo nas últimas 24 horas. Aqui pra frente, você já sabe, você conhece, você confia, é o Departamento de Jornalismo da TV Mar Canal 25, deixando você bem informado. No início de mais um dia, hoje, terça-feira, dia 24 de setembro de 2019, e nesta edição do TV Mar News, você vai poder acompanhar muitos assuntos que são de interesse da sociedade. Nós estamos ao vivo pelo portal gazetaweb.com. Por lá, você acompanha a programação da TV Mar Canal 25, também, com tudo em alta definição. Pelo 3377 9097, você também pode interagir com a produção do programa através desse tradicional contato via telefone, trazendo as suas denúncias e a interação também direta com a produção do programa. Acompanhe as nossas redes sociais. Estamos disponíveis em vários perfis para que você possa acompanhar e ter também de perto a qualidade dos serviços da TV Mar Canal 25, com o trabalho nos bastidores de cada programa, as entrevistas pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. Você acompanha tudo em alta definição também pelo YouTube. Perdeu algum trecho de entrevista ou alguma parte do programa, você pode acompanhar ainda hoje, no decorrer do dia, no canal da TV Mar, exposto em seu vídeo, todos os detalhes e os melhores momentos de cada programa exibido em nossa grade. Lembrando também que a TV Mar, a nossa emissora, a emissora da Organização Arnão de Mello, tem um aplicativo que recebe o mesmo nome. É o aplicativo TV Mar. É gratuito. Baixe para seu smartphone e você vai ter acesso a um amplo conteúdo que a TV Mar também coloca à sua inteira disposição. Manhã de terça-feira, apenas começando. Vamos dar uma olhada, então, nas imagens de Márcio Wander, como você já está acostumado, para dar uma olhada também no clima, no tempo, na manhã de hoje. Começando mais um dia, um ótimo dia para você, um ótimo início de mais uma jornada de trabalho para você que nos acompanha em qualquer ponto do planeta. Receba o nosso forte abraço. Como já dá para observar, amanhã continua com muitas nuvens na capital alagoana e alguns trechos, como você já tem de costume, o fato de observar aí as imagens do nosso Márcio Wander. Na parte alta, na região próximo ao litoral, tem muitas nuvens, algumas inclusive carregadas, na manhã desta terça-feira. Mas a tendência, pelo que nós estamos acompanhando, é de que o sol venha a prevalecer no dia de hoje, em mais uma terça-feira, mais um dia de muito calor aqui no nosso estado. E nós vamos continuar acompanhando imagens de Márcio Wander aqui durante todos os programas da TV Mar, abrindo aqui a nossa programação para você sair de casa já, tendo uma tendência, uma ideia daquilo que é, que acaba sendo de extrema importância para a sequência do programa. Api Vida, parceiro da TV Mar, sempre na bandeira do nosso programa, trazendo sempre também a credibilidade de seus serviços em mais de 40 anos de serviços prestados. Saúde e Odontologia, no 3215-2523. Eu quero pedir a sua atenção para abrir o programa hoje com a notícia que acabou movimentando no finalzinho da tarde de ontem e que deixou um certo transtorno para diversos condutores. Um acidente envolvendo uma carreta e um trem no início da noite de ontem, próximo a um posto de combustível, no bairro Cambona, na parte baixa de Maceió. O trânsito ficou congestionado na região, mas apesar do susto, ninguém ficou ferido. De acordo com testemunhas, o trem atingiu a lateral da carreta de placa QJV 0189 de Santa Catarina. Com o impacto, parte do veículo ficou pendurada em uma valeta. No momento do acidente, a carreta transportava uma carga de margarina e seguia em direção a Recife. Já o trem seguia para a estação Lourenço de Albuquerque, na cidade de Rio Largo. Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar informou que controlou um vazamento de combustível provocado pela colisão. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do SAMU e duas viaturas com seis militares dos bombeiros foram acionadas para realizar os procedimentos cabíveis. Ainda não temos informações sobre o que teria motivado o acidente. Isso faz parte da condição natural de praxe no processo de investigações. Vamos trazer mais detalhes no decorrer da nossa programação. E outro tema curioso, desta vez na madrugada de hoje, acaba inclusive envolvendo essa situação da colisão, muitas vezes por falta de atenção, mas uma outra situação trágica e que poderia ter vitimado, hoje, centenas de pessoas, poderia classificar assim, acabou também mexendo na região metropolitana com o comportamento dos moradores. Um incêndio que atingiu um galpão alugado pela associação que faz o transporte complementar de passageiros de Rio Largo, acabou pegando fogo na madrugada de hoje e destruiu quatro micro-ônibus que estavam no local. As chamas começaram por volta das três da manhã. O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado às três e vinte e cinco da manhã e enviou quatro viaturas para debelar as chamas, mas a perda foi total. A diretoria da Associação dos Transportadores descarta curto-circuito porque no galpão não havia viação elétrica. O local havia sido alugado para funcionar como garagem e oficina para revisões e pequenos reparos nos veículos. O galpão que fica na localidade conhecida como Cachoeira, na parte baixa da cidade, foi alugado há 40 dias. O caso será investigado pela Polícia Civil. Nessas imagens que você acompanha neste exato momento e que já circula no portal gazetaweb.com tem até a narrativa dos moradores. Vou pedir à nossa equipe que volte um pouco essa imagem, esse vídeo com a narrativa porque mostra exatamente aquele drama vivido das pessoas às três da manhã, o que traz uma ideia também muito importante daquilo que acaba levando para a sociedade essa situação que trouxe realmente muito drama, muito medo nos moradores de Rio Largo nas primeiras horas desta terça-feira. Por sorte, apenas danos materiais. E agora é acompanhar as investigações para dar sequência ao caso. Na próxima segunda-feira, expira o prazo para os produtores rurais que ainda não fizeram a declaração do Imposto Territorial. Você vai acompanhar mais detalhes com o Fernando Palmeira. Atenção, proprietários rurais. Os senhores têm até o dia 30 deste mês de setembro para a declaração do Imposto Territorial Rural. Vamos falar e trazer detalhes e orientações com Carla Cristine, coordenadora do Departamento da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Alagoas. Vamos orientar aí o proprietário rural? Vamos sim. O ITR é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural e ele deu em dev início a declaração no dia 12 de agosto e vai até o dia 30 de setembro. Todos os produtores têm que fazer essa declaração porque senão vai ocasionar multa quem declarar fora do prazo. Para uma melhor orientação e esclarecimento, palestras estão aí sendo ofertadas, colocadas à disposição de todo o proprietário rural? Sim, inclusive vai ocorrer uma palestra com o auditor Reinaldo da Receita Federal. É um convite que a Federação fez. Inclusive essas palestras a gente sempre faz, todo ano, a gente convida, solicita à Receita Federal um técnico para dar essa palestra e orientar cada vez mais os produtores rurais aqui de Alagoas. A declaração da propriedade rural começou dia 12 desse mês e vai até agora dia 30. Caso não haja declaração no tempo exigido por lei, o que é que pode acontecer com o proprietário? O proprietário pode ser penalizado com multa ou a certidão negativa da Receita Federal não vai ser exigida. É importante frisar também uma questão importante na inovação no ITR, é a questão do recibo do carro. Existe o cadastro ambiental rural, que ele é um cadastro novo, criado pelo governo federal, e aí o proprietário, se ele fez esse cadastro, ele tem que colocar o número do recibo na declaração. Então, o ITR hoje é um imposto que não é só informações específicas do ITR. Tem que colocar o número do recibo do cadastro ambiental rural, tem que colocar o recibo do ADA, que é o ato declaratório ambiental, e tem que colocar também o código do INCRA. Muitas pessoas, é importante frisar, que não conhecem o que é o ADA, o que é o CAR. É justamente aquelas informações com relação à área de mata. Então, uma vez que o produtor, que o contribuinte declare, informe na sua declaração que tem área de mata, tem que se fazer esse ato declaratório ambiental e tem que se fazer o cadastro ambiental rural. E é importante frisar também que a Federação da Agricultura, na rua Doutor Rocha Cavalcante, 161 Jaraguá, disponibiliza essas orientações ao produtor rural. Aquele produtor rural que está em dia com a contribuição sindical rural, orienta o produtor não só nesse momento da declaração, mas depois o produtor rural que tenha esquecido de fazer essa declaração, a gente também orienta fora do prazo, mesmo que ele venha pagar essa multa. Seja pessoa física ou jurídica, condomínio, também inventariantes, esse pessoal teve que estar atento a essa declaração? Sim, proprietário rural que tenha o seu imóvel já registrado no cartório, ou aquele que tenha mesmo a posse do imóvel apenas, também tem que declarar. Imóvel que seja fruto de um condomínio, ou seja, vários proprietários. Inventariante tem que fazer a declaração do espólio. Então, é importante essas informações. E esse cadastro é importante também, porque uma vez que você fique em débito com o imóvel rural, você não vai ter uma certidão de CPF junto à Receita Federal. Carla, vamos de novo orientar esse público, o local, como entrar em contato, as primeiras orientações, fica à vontade. Na Federação da Agricultura, a Rua Doutor Rocha Cavalcante, 161 Jaraguá, fica próximo ao Centro de Convenções, ou também pelo telefone 3217-9800. Está em dia com os impostos de uma maneira geral. E praticamente você, que é proprietário rural, fique bem atento, dia 30 desse mês, e mais essas oportunidades que você está tendo de todas essas orientações. É importante estar em dia com os impostos para a segurança jurídica da sua propriedade. Com as imagens de um Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da Organização, Ardão de Melo, no canal 25 da NET. Obrigado, Fernando Palmeira, pela sua participação. Está feito o chamamento, o olho no prazo, dia 30 de setembro, na próxima segunda-feira, o prazo final para quem não declarou todos os documentos necessários para ter uma condição regular estabelecida por lei, principalmente para os produtores rurais. Olha, um outro tema muito importante que nós vamos colocar em entrevista aqui no TV Mar News. Trata-se de Semana da Sustentabilidade e Responsabilidade Social, evento que está sendo promovido pela Faculdade Estácio. Eu tenho o prazer de conversar aqui no estúdio com a professora Salomé Garcia, que é responsável, coordenadora de sustentabilidade da Faculdade Estácio. Explica inicialmente para a gente, parabéns, inclusive, pela iniciativa. Bom dia. Gostaria que você falasse, professora Salomé, quais as principais ações de sustentabilidade realizadas pela Estácio ao longo do ano? Bom dia. Bom dia. Em realidade, tem uma semana que está sendo promovida pela Direção Nacional de Responsabilidade Social e Sustentabilidade da Estácio. Paralelamente, em mais de nossas 90 unidades a nível nacional, está acontecendo várias atividades, tanto para a comunidade, principalmente para os alunos, para os professores, com mais, atingindo a mais de 50 mil, 500 mil alunos, 13 mil colaboradores. E as atividades se concentram no tema que a gente escolheu para este ano, que é mobilidade. Mobilidade e acessibilidade, e a gente entende sustentabilidade dentro do nosso programa institucionalizado, a parte social, a parte econômica, e a parte mais de conscientização, levar para nossos alunos, para a comunidade, o principal desafio de ter uma mobilidade inclusiva, sustentável, utilizar meios alternativos não poluentes, como é o ciclismo, e com vários parceiros, principalmente em nossa unidade, e a gente vai desenvolvendo há mais de 10 anos essas atividades, sempre no mês de setembro, para poder que a comunidade toda acadêmica, junto com a nossa comunidade, que a gente atende através de mais de 10 projetos de extensão, possa refletir sobre essa mobilidade. Mobilidade hoje é uma necessidade de todos, não é só o transporte que eu vou utilizar, se não as condições nas quais é o meu movimento, e entender que cada vez que tem mais carro, mais poluente, fica o ambiente mais contaminado. E se não tenho consciência de que minha causada é também minha responsabilidade, então se eu não consigo colaborar com aqueles que não têm fisicamente, ou têm uma necessidade especial, auditiva, visual, se eu não tiver as condições de que ela seja inclusiva, eu vou estar excluindo de um parceiro maravilhoso, por exemplo, aqui é a Amélia Rosa. Sim. É maravilhosa essa avenida. É verdade. Se a gente tivesse consciência, todos nós juntos, empresários, academias, obviamente com a nossa parte técnica, com as nossas projetas, com as nossas campanhas, podemos fazer esse lugar agradável, gostoso, visualmente, e imagino, eu fico sonhando, indo de plança, onde a pessoa com necessidade auditiva, necessidade visual, cadeirante, possa andar tranquilamente e seguro. Aproveitar melhor essas conexões de sustentabilidade, as pessoas precisam aproveitar bem isso, e se apegar a cada detalhe, como você colocou, árvores, facilidade de deslocamento, paisagem, aquela brisa no rosto, tudo isso faz parte também de um trabalho voltado pela Estácio essa semana, já que está promovendo aí a Semana de Sustentabilidade e Responsabilidade Social. Professora Salomé Garcia, como os alunos, professores e funcionários são incentivados para, no dia a dia, realizarem essas ações sustentáveis na instituição, necessariamente na Estácio? aqui em Maceió. Eu vou permitir, por favor, a gente tem uma programação exalta, eu vou permitir de ler para vocês e convidar a comunidade para participar junto conosco. Pronto, hoje tendremos, lançando os cartazes divulgativos, oito princípios da calçada, construindo cidades mais ativas, que é uma ONG, que permitiu utilizar o material, vai ser divulgado com os alunos e vai ser colocado a longo, incluso a gente já iniciou ontem com nossos empresários que a gente atende, através do programa Proiest, de Estácio, LPG, Laboratório de Plástica de Gestão, também teremos à noite, mobilidade na água, vida saudável, remadoras da vida, lista flor. Esse projeto é muito gostoso, a gente já vai entrar no mês que vem, em outubro e rosa, nós somos parte também da programação da Prefeitura, Maceio Rosa, e esse programa Remadoras da Vida, são remadoras na água, então, eu estou falando também de mobilidade na água, e ela nos traz esse conceito, que eu posso ser feliz, posso ter vida saudável, tenho câncer, mas eu posso trabalhar isso, é um estúdio internacional mostrado, e elas querem mostrar que mobilidade também na água, é saudável. A apresentação de outro parceiro, o Projeto Celo, empresa amiga do ciclista, como sua empresa poderá construir com a mobilidade urbana sustentável? A gente já tem várias empresas que só tem um selinho, adequar o espaço para deixar as bicicletas saírem, como está sendo trabalhado, como está sendo trabalhado o ODS? O ODS são 17 desenvolvimentos sustentáveis que as Nações Unidas, colocam até 2030 para todas as nações cumprir, diminuição da pobreza, haver a parte sustentável, a consciência enquanto o lixo, e várias outras coisas, uma cidade inteligente, uma cidade inteligente sustentávelmente, uma cidade inteligente enquanto o acesso à educação, todos esses legados a ser discutidos, e quinta-feira tem um bate-papo sobre espaço público e mobilidade, ciclo móvel. Ciclo móvel é um movimento de ciclistas urbanos, que eles fizeram vários estudos, então, então ele vai estar compartilhando com nós esses estudos e motivando os alunos também e os colaboradores a serem uso dessa prática esportiva. Debate em mobilidade urbana, inclusive em espaços urbanos. Aí a gente vai debater com quem realmente precisa estar inclusa, dessa mobilidade inclusiva. Então, o que está fazendo? O que estão as ONGs, a movimentação civil está fazendo para isso e como as autoridades estão trabalhando isso. E estamos também fechando esse dia sexta-feira, setembro amarelo, não fica fora da programação, temos uma programação maravilhosa de setembro amarelo, a comunidade toda está convidada, que vai ter um evento lindo, a gente vai discutir, vai trazer reflexão, palestras, oficina, números artísticos, para pensar sobre essa situação da depressão que leva ao suicídio. E, finalmente, a gente fecha com uma oficina para todos quem quiser, estão convidados, sexta-feira, para fazer o teste de como você pode calçar o tênis adequado, de que você pode fazer a caminhada. Importante. Tudo isso. Então, a mobilidade não só o transporte. A mobilidade é como você. Tem um conjunto, claro. Vai muito além do transporte. Para a gente encerrar, estamos conversando aqui com a professora Salome Garcia, coordenadora de sustentabilidade da Faculdade Estácio. Como cada um pode fazer para poder participar desta Semana da Sustentabilidade, que uma instituição como a Estácio tem levantado a bandeira, colocando uma semana para poder falar de responsabilidade social, de sustentabilidade, como a comunidade pode participar. e eu gostaria que você deixasse suas mensagens para o nosso telespectador. Muito obrigado. Maravilha. Eu convido a todos que podem participar. Basta chegarem na faculdade. Logo, quando vocês entrem na faculdade, vocês vão ver que o ambiente está preparado para isso. Vão ser muito bem-vindos. Participar de nossa palestra. Nossas programações estão logo na entrada. É gratuito. Tudo absolutamente gratuito. Mas é importante vocês fazerem também parte desta movimentação. Muito obrigado, então, a professora Salome Garcia, que nos deu a honra, conversou conosco aqui. Ela que é responsável, coordenadora de sustentabilidade da faculdade Estácio, conversando com a gente sobre semana de responsabilidade social, de sustentabilidade. E nós vamos agora a um rápido intervalo, não é isso? Depois da participação da professora Salome, nós vamos a um rápido intervalo. Na volta, olha, você fique atento, hein? Vai ter um curso de certificação da Microsoft. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, você vai conhecer um pouco mais que é essa uma grande oportunidade para uma qualificação no mercado tecnológico, hein? Voltamos já.